E a fiscalização do programa de vendas em balcão já começou e está em quatro estados. Desde segunda-feira, dia 24, até o dia 5 de outubro, técnicos da Conab estarão em campo para verificar as informações que constam no cadastro de criadores de animais atendidos pelo programa de vendas em balcão, onde os produtores compram milho dos estoques públicos a preço de atacado para uso na ração animal. Nesta etapa de fiscalização, os estados visitados vão ser Alagoas, Ceará, Maranhão e Roraima. O objetivo da operação é verificar o destino do milho que é comprado pelos participantes para conferir se o grão está sendo utilizado para a alimentação dos animais e de acordo com as regras do programa. No caso de irregularidades, o produtor é notificado e tem direito a apresentar a sua defesa. Mas a situação é ruim, tanto para o comprador como para o mercado. A Conab, o governo, está buscando fiscalização para comprovar a origem desse produto produzido. Porque uma vez que saia do estado de origem, os produtores ou as empresas comercializadoras, elas têm uma taxação para ser paga nesse produto. E quando acontece essa situação, onde o próprio produtor rural pode estar alimentando esse mercado sem vender com as devidas notas fiscais, isso pode trazer um prejuízo muito grande à nação. É o momento que a Conab está fazendo essas fiscalizações para saber a real origem desse produto. Entre as ações de reparação estão a atualização do cadastro e devolução de valores correspondentes ao produto adquirido de forma irregular. Já no caso de faltas mais graves, o produtor fica impedido de participar de qualquer programa executado pela Conab no prazo de até dois anos. Este ano, a Conab já fiscalizou mais de 400 criadores nas 21 unidades da federação que operam com o programa. A ação acontece pelo menos duas vezes ao ano em cada estado.